Meus filhos, verdadeiros representantes da força dos pontes. Ivonaldo é um homem equilibrado, o deputado mais brilhante de Brasília. Larga disso, é besta! Não vem agora bancar o deputado pra cima de mim, que você só foi eleito porque eu quis. Úrsula, uma moça de família, meiga, recatada. Desde cedo tô sentindo uma agonia aqui dentro, um queimor. Ele tá assim debaixo do chuveiro, toma um banho de água fria. Pedra sobre pedra, de Aguinaldo Silva, a nova novela das oito. Estreia segunda, dia seis. Globo e você, tudo a ver. Eu sou o prefeito de Resplendor. Tem um mistério que me intriga nessa cidade. Tu já esperaste que isso só acontece em noite duas cheias? Pois eu acho que é a alma do outro mundo. Uns gritos. Uma coisa estranha, que tira o sono de todo mundo. Eu nunca tenho escutado e tão de perto. É horrível demais. Pedra sobre pedra, de Aguinaldo Silva, a nova novela das oito. Estreia segunda, dia seis. Globo e você, tudo a ver. Globo e você, tudo a ver.